Fala personal, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula do curso Musculação 360, vamos continuar os estudos sobre os princípios do treinamento físico e eu quero conversar com você agora sobre o princípio da continuidade. O princípio da continuidade é o que realmente vai mostrar para o seu aluno, principalmente nos seus resultados, a questão da progressão. E essa progressão vem do que nós conversamos no último vídeo, como por exemplo, das boas cargas de treinamento, as cargas bem ajustadas de treinamento, o princípio da sobrecarga, volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade. Também é claro, da forma como o aluno se adapta a esse processo de treinamento na musculação, certo? E ainda é claro, sobre o princípio da interdependência, volume e intensidade, que é basicamente os dois elementos da carga de treino, volume e intensidade. Então, conforme você vai entregando os docinhos para o aluno, ele vai se adaptando a isso de uma forma progressiva. A continuidade nada mais é do que a adaptação progressiva. E essa continuidade vai fazer com que o aluno, ele modifique o seu nível, o nível de treinamento. Se ele vai ser um iniciante, se ele vai ser um intermediário, um avançado ou extremamente avançado. Nesse sentido, o princípio da continuidade, ele é fundamental para que você consiga, por exemplo, até mesmo encaixar as suas avaliações. Porque sem continuidade, presta bem atenção, tá? Não há resultados. Isso de maneira sólida. Se você quer que o aluno tenha realmente resultados sólidos, tem que ter continuidade. Então, é muito mais interessante que o aluno, por exemplo, treine um ano três vezes por semana do que três meses seis vezes por semana. Porque a continuidade, que é determinada pelo tempo, é muito mais interessante. Tá certo? Então, fica bem ligado com isso, que isso é muito importante. Outro princípio, né, que vem também dos aspectos de continuidade, é a especificidade. Esse princípio aqui, ele é muito importante. Ou seja, a especificidade, ela vem já desde o nível iniciante. Antes, se discutia a especificidade apenas no alto nível ou no nível avançado de treinamento, no nível extremamente avançado de treinamento. Hoje não. Hoje, a gente discute a especificidade logo no início. Então, se chegar, por exemplo, um paciente com hipertensão para você na musculação, você vai ter que treinar específico para aquilo. Ah, mas ele é iniciante. É, mas nós temos diretrizes fortíssimas para isso, que vão especificar o treinamento para o paciente com hipertensão. Se você tem um indivíduo que é fitness, que simplesmente quer melhorar a sua estética, é iniciante. Você vai trabalhar específico naquilo. Se chegar uma mulher, por exemplo, que diz para você que quer melhorar os seus glúteos, quer melhorar os seus ombros, você vai trabalhar específico para isso. Inclusive, a especificidade do treinamento diz que aquilo que quer ser melhorado, mantido, melhorado ou mantido, deve ser priorizado. Isso é muito importante. Então, a especificidade vai de acordo com o quê? Com os desejos do aluno. Os desejos. E lembra que os desejos estão vinculados também com a individualidade biológica. Nem todo mundo tem os mesmos desejos, tem os mesmos anseios frente ao programa de musculação. E outra coisa importante, mesmo que as pessoas tenham desejos similares, por exemplo, vai chegar um aluno A e dizer, eu quero ganhar massa muscular. O aluno B, quero ganhar massa muscular. O aluno C, quero ganhar massa muscular. Esses três alunos querem ganhar massa muscular, mas só porque a forma como eles vão ganhar essa massa muscular é extremamente individual. Vai depender também da continuidade dele e também da especificidade dele, dele ou dela. Tá certo? Então, é um princípio muito importante que você deve aí também ficar atento na hora de prescrever o seu treinamento. Outro princípio que também existe na literatura, porém pouco discutido, é o princípio da manutenção. Esse princípio aqui, ele é esquecido, na verdade. O princípio da manutenção, ele mostra que, tá, beleza. Ele faz uma pergunta, na verdade. O quanto de estímulo eu preciso ter ou fazer para manter os resultados que eu consegui a partir do princípio da continuidade? Ou seja, qual o mínimo de exercício para poder manter os meus resultados? Só que aí é muito importante, esse mínimo aqui não significa comodidade, tá? Muito importante, que é uma briga bastante na ciência hoje. Exemplo, tá? A gente sabe que para o desenvolvimento da hipertrofia muscular, o volume de treinamento, ele é um dos parâmetros mais determinantes para o desenvolvimento do aumento da massa muscular, certo? Como por exemplo, o número de séries. Só porque se você ficar progredindo o treinamento, né, continuando o treinamento, demasiadamente aumentando as séries, é claro que o aluno vai chegar num ponto que ele não vai conseguir sustentar aquele número de séries. Até porque, quando a gente pensa na hipertrofia, existe o que a gente chama de U-shape, a curva U invertida. Pouco estímulo não vai adiantar, mas muito estímulo também não vai adiantar. Existe uma dose ótima para o desenvolvimento da hipertrofia. No caso do princípio da manutenção, se a gente pensar nesse raciocínio da hipertrofia, 10 séries, por exemplo, 10 séries para cada grupamento muscular ao longo de uma semana, é o suficiente para você ter a manutenção da massa muscular. Que é o que justifica, por exemplo, as estratégias de deload, né? As estratégias, por exemplo, de redução de volume de trabalho. Porque senão tem que aumentar a Buzz Lightyear, aumentar ao infinito e além. E eu não posso fazer esse aumento ao infinito e além. Eu tenho que, estrategicamente, fazer oscilações de carga de treino. Por isso que você precisa controlar a carga de treino, que você vai aprendendo o módulo de controle de carga. Porque se eu ficar simplesmente aumentando o volume, vai chegar uma hora que vai estourar, vai explodir. Então essas estratégias de deload, nada mais é do que o princípio da manutenção acontecendo na prática. O quanto que eu preciso de fazer de volume para manter aquilo que eu já ganhei. Ora, isso acontece direto com você, personal. Os alunos que vão dizer, prof, eu vou viajar, agora está chegando o carnaval, agora está chegando o Natal, está chegando o fim de ano, está chegando a Páscoa, está chegando o feriado da cidade. E aí a pessoa precisa ter um mínimo de estímulo para manter os resultados. E você, sabendo disso aqui, você pode organizar uma estratégia, seja presencial ou online. Como por exemplo, tá, beleza, você vai ficar uma semana fora, tá, vai ter academia no hotel que você vai ficar. Ou tem algum parque perto que você consegue fazer algumas caminhadas, ou alguns exercícios calistênicos. Ah, tem, prof. Então tenta fazer pelo menos 10 séries por cada agrupamento muscular. Assim você consegue fazer com que o seu aluno mantenha os resultados. E assim, quando ele retornar para você, você consiga simplesmente seguir de onde parou. Beleza? Um outro princípio personal que é bem interessante é o princípio da variabilidade. Esse princípio aqui, ele mostra que o treinamento deve ter o máximo de estímulos possíveis. Isso é muito importante, tá. Que justamente evita o que? A monotonia. Tem vínculo com a carga de treino, tem vínculo com o controle de carga interna, que você vai aprender ainda. O princípio da variabilidade preconiza que quanto mais estímulos você der no seu aluno, de forma controlada e prescrita, melhor é para o aluno. Exemplo, se o seu aluno vai treinar a musculatura de peitoral, certo? Peitoral. E você prescreveu para aquele aluno 20 séries durante a semana toda. Um indivíduo, por exemplo, intermediário para avançado ou avançado. 20 séries para o grupamento peitoral. Olha, 20 séries você pode espalhar por diferentes exercícios, concorda comigo? Você pode escolher 5 exercícios e fazer 4 séries. Você pode escolher 4 exercícios e fazer 5 séries. Você pode escolher 6 exercícios e você fazer, por exemplo, alguns 3 séries e outros 4 séries para bater as 20 séries e assim por diante. E agora o seguinte, mesmo que você tenha essa possibilidade de prescrever diferentes exercícios, vamos pensar aqui na musculatura do peitoral. Se a gente pegar, por exemplo, 4 exercícios, ok? 4 exercícios, eu posso fazer todos eles com halteres. Concorda comigo? Supino reto com halteres, crucifixo reto com halteres, supino inclinado com halteres, crucifixo inclinado com halteres. Eu tive alguma modificação? Tive. Eu mudei para multi, para monoarticular e até mudei a angulação. Mas eu sempre fiz com halteres. Isso significa que o aluno não vai progredir? Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Significa dizer que a variabilidade é pouca. Só isso. Mas ele vai ter resultado? Sim. Inclusive, se é o que tem para ser feito, faça. Infelizmente, o que tem às vezes são somente halteres. Então você faz dessa forma como eu estou te falando. Mas se você tem a possibilidade de variar, você usa a estratégia. Então eu posso fazer um supino reto com barra, um supino inclinado com halteres. Posso fazer um pack deck, posso fazer um crossover, posso fazer um apoio no chão. Então, pronto, eu tenho cinco exercícios com quatro séries. Se eu fizer quatro exercícios, eu posso ter, por exemplo, supino reto com barra, o crucifixo inclinado, o pullover e o pack deck. Então eu trabalhei halteres, ângulos diferentes, monoarticular, multiarticular. O princípio da variabilidade é o que vai evitar a monotonia. E evitando a monotonia, a tendência é que seu aluno continue mais com o treinamento. Por isso que os princípios estão interligados. Nós estudamos eles de forma separada, mas na verdade eles estão conectados. E tudo pode ser explicado pelos princípios do treinamento. Beleza? E um outro princípio, mais recentemente colocado na literatura, é o princípio da motivação. E esse princípio aqui, que hoje é bastante discutido, que se é ou não é um princípio, porque a motivação é algo intrínseco. Ou seja, nós não motivamos ninguém, personal. A gente consegue criar estratégias para motivar os alunos. Aí sim, tá? Mas nós não motivamos ninguém. Se a motivação não parte do aluno, não adianta. Por isso, personal, a motivação, assim como todos os outros princípios do treinamento, vai depender muito do seu expertise. Por isso, entender os princípios é fundamental na hora de prescrever o treinamento. Beleza? Então, estão aqui para vocês os princípios do treinamento, de uma forma resumida, de uma forma direta ao ponto, para que você utilize essas estratégias na sua prescrição. Beleza, personal? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.